Quero pedir uma salva de palmas para o Demônios da Garota, que está aqui hoje. E se um grupo tem história, gente, é esse aqui. A gente ficaria até o final de Pantanal falando deles, porque tem muita história, são quase 80 anos de história, mas a gente fez até um telão em homenagem a vocês. Oh, que maravilha. Lembrar algumas coisinhas que eu acho que são muito importantes, por sinal, vamos ver? Olha só, Os Reis do Rádio, porque eles nasceram no bairro da Moca, em São Paulo, em 1943. Na época se chamavam Grupo do Luar, mas logo foram rebatizados num concurso promovido por uma emissora de rádio. Aí o ouvinte ligou lá, sugeriu Demônios da Garota, e não é que esse nome pegou, já tem tantos anos, né? Tem também O Trem das Onze, essa música maravilhosa, que eu acordei cantando e que todo mundo sabe cantar e adora dançar. Um dos maiores clássicos dos Demônios, né? Composta aí pelo inesquecível Adonira Barbosa. Já foi gravada, gente, em mais de 20 idiomas, olha que chique. E em 2001 foi eleita aí a música símbolo da cidade de São Paulo. E tem também, aqui nesses quase 80 anos de estrada, sabe quantos trabalhos? 130 trabalhos. É, do tempo do LP, do Compacto, do CD, do DVD. Exatamente. Eles são hoje o grupo mais antigo da América Latina. Isso não sou eu que estou dizendo, é o Guinness Book, deixar isso bem claro. E estão esperando atingir os 100 anos, né? Pelo que eu já andei lendo aí, que vocês querem seguir nessa trilha, nessa estrada de ser o grupo mais antigo do mundo. Daí, hein, Ricardo? Exatamente, Patrícia. Primeiramente, um bom dia a todos. Uma honra estarmos aqui novamente com você e com essa plateia maravilhosa. E esse é um projeto que a gente tem um desejo especial, né? De chegarmos aos 100 anos de Demônios da Garoa. Grupo que começou com o meu avô em 1943. Arnaldo? Arnaldo Ross. É, estou ligada. A gente está aqui atrás de vocês. E a gente agora já na terceira geração, agregando cada vez mais novos fãs. Isso é muito legal também, né? Não só no conjunto, mas os nossos fãs se renovam. Então, no nosso show você pode ver o avô, o pai e o neto, as três gerações cantando e curtindo. Então, acho que essa é a certeza de que continuamos no caminho certo. E, papai do céu abençoando, a gente vai chegar no centenário. Esse é o combustível para um sucesso tão duradouro assim, papai? Ah, eu acredito que sim. O maior combustível é o público mesmo que nos dá aí a energia para a gente poder levar em frente. E é um sonho, né? Demônios da Garoa. O único grupo no mundo com 100 anos de atividades ininterruptas, sem paralisação. Uma coisa que vem de pai para filho, de geração em geração. Logo, logo estamos aí na quarta geração aí. Já tem nadinhos na parada. Já está no forno. Pois é, com muita alegria. Meu primeiro filhinho está vindo aí. Miguel. Muito bom. Parabéns. Muito legal. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos. Vamos cantar para o pessoal? Vamos embora. Eu vou dançar. Vou até tirar o sapato hoje. Não conta para ninguém. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.